Este parece-me um problema bastante interessante. Temos aqui este polígono. Até parece que temos um pentágono aqui com 5 arestas. É um pentágono irregular. Nem todos os lados parecem ter o mesmo comprimento. E os lados estão prolongados. E temos ainda estes ângulos externos do pentágono aqui. Pedem-nos para determinar a soma de todos estes ângulos externos. É um pouco complicado, pois não nos dão mais informações para a resolução do exercício. Não nos dão quaisquer informações sobre os ângulos. Não há nada por onde começar. O que podemos fazer é começar por fazer isto passo a passo, com base no que sabemos. Bem, temos aqui estes ângulos externos. E estes ângulos são suplementares aos ângulos internos. Portanto, talvez se conseguirmos expressá-los como a função dos ângulos internos, possamos escrever este problema de uma forma mais execuível. Vamos então identificar os ângulos internos aqui. Bem, já chegámos até à letra E. Portanto, vamos chamar a este F. Este ângulo interno é o F. Este é o G. Este é o H. Este é o I. E este é o J. Então, nesta soma de ângulos externos, A é agora a mesma coisa. A é o mesmo do que 180 menos G. Porque A e G são suplementares. Portanto, A é 180 menos G. Depois temos mais B. Podemos escrever isto em termos deste ângulo interno. Vai ser 180 menos H. Porque estes dois ângulos são novamente suplementares. Vou fazer isto numa cor nova. Então, isto vai ser 180 menos H. E podemos fazer o mesmo para cada um deles. Podemos escrever C como 180 menos I. Portanto, mais 180 menos I. Depois, D. Podemos escrever D como 180 menos J. Portanto, mais 180 menos J. Depois, por fim, E. Estou a ficar sem cores. Podemos escrever E como 180 menos F. Portanto, mais 180 menos F. Então, se somarmos todos os 180, ficamos com 180 vezes 5. Isto vai ser igual a 5 vezes 180, que é 900. Depois, temos menos G, menos H, menos I, menos J, menos F. Ou podemos escrever isto como menos. Vou tentar fazer isto nas mesmas cores. G mais H. Vou pôr em evidência este sinal de menos. G mais H. Vou fazer na mesma cor. G mais... Bom, não é esta cor. G mais H, mais I, mais J, mais F. A razão por ter feito isto, e para isto ser interessante agora, é termos expressado isto que precisamos determinar em termos da soma dos ângulos internos. Então, isto vai ser 900 menos todos estes. Portanto, isto é 900 menos isto, que é a soma de todos os ângulos internos. Esta é a soma de todos os ângulos internos. Parece que progredimos um pouco. Pelo menos, se conseguirmos descobrir a soma dos ângulos internos, e, para fazermos isto, vou mostrar-vos um pequeno truque. O que queremos fazer é dividir este polígono, o interior do polígono, em três triângulos que não se sobreponham. E podemos fazer isso a partir de qualquer lado. Digamos que venha todos deste lado aqui. Portanto, aqui dividimo-lo. Vou fazer isto com uma cor neutra. Vou fazer com branco. Aqui temos um triângulo. Vou fazer outro triângulo como este. Portanto, aqui está. Dividi-o em três triângulos que não se sobrepõem. A razão para isto ser relevante neste problema é por sabermos quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Para tornarmos isto útil, temos de expressar estes ângulos em termos de soma ou em termos de ângulos que possamos descobrir com base no facto da soma dos ângulos ou das medidas dos ângulos de um triângulo ser 180. Portanto, G é um dos ângulos do triângulo. O F é formado por dois ângulos destes triângulos. Recorde-se que F é este ângulo todo aqui. Então, vamos dividir F em dois outros ângulos ou duas outras medidas de ângulos. Então, vamos fazer F é igual a... Já passei pelo A, B, C, D, E, F, G, H e J. Ainda não usamos o K. Digamos que F é igual a K mais L. É igual à soma das medidas destes dois ângulos adjacentes aqui. Então, F é igual a K mais L. Desta forma, dividimos-los em duas partes, em ângulos destes triângulos aqui. Depois, podemos fazer isso também com o J. Podemos dizer que J é, mais uma vez, tudo isto. Portanto, podemos dizer que J é igual a M mais N. Portanto, J é igual a M mais N. Depois, por fim, podemos também decompor o H. O H está aqui. Notem que é isto tudo. Podemos, então, dizer que H é o mesmo do que O mais P mais Q. Este é o O, este é P e este é Q. Mais uma vez, o que eu quis foi dividir estes ângulos internos em ângulos que fazem parte destes triângulos. Se não são já um ângulo de um destes triângulos, divido-os em ângulos que sejam parte destes triângulos. Então, temos H é igual a O mais P mais Q. A razão disso ser interessante é que agora podemos escrever a soma destes ângulos internos como a soma de ângulos que são parte destes triângulos. Depois, podemos usar o facto, que sabemos, de que num triângulo a soma dos ângulos é sempre 180 graus. Vamos fazer isso. Então, esta expressão aqui vai ser G. G é este ângulo aqui que não foi preciso de compor. Então, isto vai ser G. Vou escrever tudo. Portanto, temos 900. 900 menos I, em vez de G. Bem, na verdade, não vou fazer a substituição. Portanto, posso escrever G mais, em vez de H. Posso escrever que o H é O mais P mais Q. Mais O mais P mais Q. E depois, mais I. O I está mesmo aqui. Mais I. E depois, mais J. Já misturei um pouco as cores. A magenta é para o I. O J é esta expressão aqui. Portanto, J é igual a M mais N. M mais N, em vez de escrevermos aqui um J. Por fim, temos o nosso F. F, como já vimos, é igual a K mais L. Então, mais K mais L. Mais uma vez, reescrevi esta parte aqui em termos dos ângulos dos triângulos. Agora vai acontecer algo muito interessante. Porque sabemos o que é que estas somas vão dar. Porque sabemos que G mais K mais O são 180 graus. São as medidas dos ângulos deste primeiro triângulo aqui. Portanto, G mais O mais K é 180 graus. Vou fazer isto com uma cor diferente. Para este triângulo aqui, sabemos que G mais O mais K vai ser igual a 180 graus. Assim, eliminamos estes. Em vez disso, podemos escrever 180. Depois, também sabemos que, estou mesmo a ficar sem cores, que P neste triângulo do meio, P mais L mais M é 180 graus. Então, P mais L mais M é 180 graus. Eliminamos isto. Sabemos que esta soma vai ser igual a 180 graus. Por fim, e esta é a parte final, sabemos que Q mais N mais I é também 180 graus. São os ângulos deste último triângulo. Q mais N mais I. Q mais N mais I é 180 graus. Estes três também vão ser 180 graus. Temos agora a soma dos ângulos internos para este pentágono irregular. E isto é o mesmo para qualquer outro pentágono. 180 mais 180 mais 180 dá 540 graus. Tudo isto totaliza 540 graus. Se quisermos calcular a soma dos ângulos externos, teremos de subtrair de 900. Então, 900 menos 540 dá 360 graus. Terminamos o exercício. O resultado é 360 graus.